Bom que cê chegou, pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, e muita fé pra isso Teu abraço é abrir, comitir o juiz, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, e muita fé pra isso Teu abraço é abrir, comitir o juiz, tudo que eu preciso Tô bem com o pé de um bebê, vem aqui me ver A gente fala mal do que tem na TV Preparo com os queijos, que eu tô levando beijos A gente vai treinar como faz um bebê É quase meia noite, pede pra ficar Queria ir pra onde, aqui é seu lugar Gostou da minha cama, pode acostumar Que o seu sonho começa quando a toda Bom que cê chegou, pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, e muita fé pra isso Teu abraço é abrir, comitir o juiz, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, e muita fé pra isso Teu abraço é abrir, comitir o juiz, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, e muita fé, comitir o juiz, tudo que eu preciso Depois de ouvir todas as coisas que falaste Essa conversa ficou muito mais gostosa Bom paz, bom paz, domingo pego um Uber pra te ver Sinto mó saudade de você Só domingos quando amanhecer Bom paz, bom paz, vou ficar pra sempre dessa vez Com você é mó paz, com você é mó paz Com você é mó paz, com você é mó paz Com você é senhor, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, e muita fé pra isso Teu abraço é abrir, comitir o juiz, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, e muita fé pra isso Teu abraço é abrir, comitir o juiz, tudo que eu preciso E tira散a contigo, e me importeematic pro dia E tira a próxima Você já vai!